Porque aqui é hornet, rapaz! Sim, não é? Se eu chupasse, saque a grite. Mas é uma figura, viu? É, minha mãe tá amando pra chupar o pedro da égua. Falou pra você mamar no jegue, minha avó falou. Logo a tua família, tá? Mandar o peixe pra chupar. A gente tá falando desse tipo. Mas é engraçadinho esse bié, não é? Ó, ele vai ficar bonitinho sem barba, não vai não? Eu já sou bonito, quando tirar a barba eu ainda vou ficar mais bonito, né? É, também acho. Então namora comigo. Eu tô fora, rapaz, cê é louco. O meu negócio é mulher, rapaz. Tá namora comigo. Que hora tá dando? O senhor tá dando três e quinze. Eu não tô dando, eu pensei que hora tá dando é só. Eu não tô dando hora nenhuma. E o relógio é cheio, como é que tem lugar? Então tô, eu vou dar o relógio pro senhor e o senhor fica dando. Vou dar o relógio pro senhor e o senhor fica dando. Quer? Eu não tô não. Não quer? Eu não. Eu não quero perguntar. Tu vai matar, tu dá. Tô fora. Tu vai querer a minha sobrinha grande? Tô fora. Então se assim, piorou. Então... Fica quente. Andrati, socorro. Muito nova, rapaz. Não tem nova, né? Ela tem 19 anos. Ela não tem neta. Não tem neta, rapaz. É, 19 anos. Não tem neta, rapaz. Claro que socorro não tem neta. Não. Como é que sabe? Porque eu fui lá ontem. Socorro tem filha, rapaz. Claro que tem filha, tem neta. Só filho, neto não tem aí. Mas já tem casada? Não tem um casou. Já tem filha casada. Filho? Filho. Filho. Mas não tem filho. Mas não tem neta. E nossa, impressionante. Ontem o Santos perdeu de 2 a 0. Quem? Santos. Eu sei que ele perdeu de 2 a 0. E saiu do campeonato. Foi eliminado. Bonitas também. Ainda vai jogar, não? Não. Saiu do campeonato. Quem saiu do campeonato? Saiu, perdeu. Perdeu. Perdeu de 2 a 0. Perdeu de 2 a 0. Não saiu, rapaz. Era a semifinal do Criciúma. E vocês já estão fora. Aí, viu? Falou que está fora. Foi 2 a 0. Gol do Cafu e gol do Roberto Carlos. Eu sei que foi 2 a 0. Então... O que a gente está gostando? Nunca mais ele joga. Só o ano que vem agora, avô. Porque o Santos está muito ruim. Só o público. Deus dê saúde, minha filha. De todo o male. Saúde. Ai, amém. De todo o male. De todo o male? O que está iluminando? O que está iluminando, rapaz? Isso daqui é gilete. É água. É água. Para tirar a barba do senhor. É água. Engraçadinho. É impertivível. Podre. Agora fica quieto. Impossível. Isso daqui é uma mulher bonita. O que o senhor está querendo? Quer ficar bonita. Engraçadinho. Sua esposa está lá te esperando. É? Sua esposa está esperando o senhor ficar bonito de sem barba para ela te abraçar. Mais eu acho que o Ivete mais bonito do que ela. Engraçadinho, né? E depois que o senhor fizer a barba, vai fazer o quê? Eu vou beijar a loura. Vai beijar a loura? Ivete. Deu? Eu vou beijar tu. Sai daí, rapaz. Olha lá. Ela falou que está esperando o senhor quando terminar a barba. Eu não beijo ela. Veja sim. Eu beijo não. Nunca tenho que ir nela. Claro que deu, rapaz. Deixa ele ficar quieto um pouquinho para fazer aquilo. Senão vai se machucar. Ô, Fábio. Oi. Me leva lá em Guarulhos agora. Leva. Mas vai fazer o quê? Vamos lá para lá. Vamos lá para lá. Amanhã vai lá para lá. E não é que é mesmo, vô. Ela falou para eu te levar para o asilo. Pois é. E agora? Eu vou ter que levar. Eu vou uma porra. Mas ela já pagou tudo, vô. O senhor tem que ir. Dizem que ela pagou. Ela pagou. Ela não falou para fazer a barba do senhor para o senhor ir para o asilo? Ela falou. Ô, Fábio. Para. Ele sabe. Daqui a pouco ele esquece. O cabai vai tomar muita... Vai para a boca assim, ó. Olha que bonitinho, ó. Olha a boca dele. É por isso que eu vou buscar o Pedro de Louro, ó. Engraçadinho. Será que ela dá? Pede a ela. Pede os dois velhos. Eu? Não vou ir. Ei? Você arruma sozinho, crê que é o que tem que pedir? É, não ir. Agora que você fez a barba, eu acho que ela dá, vô. É. É, não é? Tu pede. Não, mas pede o senhor. Você pede a Ivete. Pede a Ivete. Tu pede a Ivete. Pede a Ivete. Pede a Ivete. Ela falou que está esperando o senhor pedir, a Loura. Fala, viu? Falou, pode vir que eu tô esperando. Fala, mas tem dois mulheros. Eu tenho. O senhor não tem dois lenços e um nariz só? Dois o quê? Dois lenços e um nariz só. Dois lenços e um nariz só? Dois o quê? É, o senhor tem dois lenços e usa para o nariz só. Eu tenho dois bonés e bosta uma cabeça. O que é isso? A loura está lá na sala, mas daqui mesmo ela aceita. Aceita? Isso é engraçadinho. Se eu escutar ela aceita. Toma, vem aqui. E chupa aqui de peito. Toma, chupa o peito. Engraçadinho, vamos lá ver se vai ser verdade. Vou tomar banho, Fator? Vou tomar banho. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Porque eu gosto da idade, se a idade é bonita, igual eu. Ah, esse não é a figura. Bonita igual o senhor, vô? É? Ela é bonita igual o senhor? É igual eu, é. Mas é engraçadinho, né? É. E eu sou gostoso. É. É. Se o senhor está falando, acredito. Eu pedi o peito de ver pra cá. Você já tirou a vida? Não sei. É melhor eu pedir pra ele já. Cadê a sua meia, pai? Ele tirou. Ele tirou. Colocou lá. Tirou? Tirou. Tchau, vô. Bom banho pro senhor, tá bom? Peraí. Bom banho pro senhor. Deixa eu tomar banho. Então. Bom banho pro senhor. Por que mais banho com eu? Não vou embora. Só tô dando bom banho pro senhor. Eu vou ficar aqui. Ah. Eu vou esperar pra ver o senhor sair cheiroso do banheiro. Ah. Depois tem mais barba, Ivete. Isso. Deixa eu pôr aqui a luz. E essa aliança aí, vô? Me deram. Me deram? Me deram? É. É do quê? De casado com loura? É. Hum. Entendi. Me deram de presente. Deu uma minha e de uma loura. Ah. Uma pro senhor, uma pra ela? Ela tem também. Ah. Entendi. E faz quanto tempo, vô? Que tem essa aliança aí? É? Faz quanto tempo? Pra que é que serve? Não. Quanto tempo que o senhor tem? Já tem uns três anos aqui, Ivete. Três anos. Três anos. Tem um certo. Rapaz. Tem uma vida aí. Toda a vida. É toda a vida, vô. É toda a vida, vô? É. Já nasceu... Já nasceu pronto pra casar com a minha avó? Não. Ué, você não falou que tava toda a vida? Toda a vida é quando eu... Quando eu acabei de... De nascer. Quando acabou de nascer? É. Aí já casou com o Loura? É. Aí já casou com o Loura? Aí eu já tava no marinho com o Loura. Mas o senhor é engraçadinho, né? E... E até os peteiros já me dava pra chupar também. Engraçadinho. É. 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 Ela falou pro senhor chupar a binga do jegue. Fazer isso. Falou aí. Falou mesmo? Falou. 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 Obrigado.